Você está no SBT Interior, este é o Ligado no Esporte, que já está de volta na sua televisão para falar que nós já estamos na décima rodada do Campeonato Paulista da 2, tá bom? E as duas equipes aqui da nossa região estão vivendo situações completamente opostas. Olha só na tela para você ver, o Mirassol está em oitavo lugar e tenta entrar no G4, mas para isso precisa vencer o Grêmio Osasco, lá no Maião, às sete e meia da noite. Às oito horas da noite, um pouquinho mais tarde, a Catando vence e vive uma situação muito difícil e tem pela frente aí o Batatais, lá no estádio Silvio Salles, tá bom? Amanhã todos os resultados aqui na tela do Ligado. E depois de uma grande repercussão negativa, claro, a Adidas anunciou a suspensão das vendas de duas polêmicas camisetas lançadas para promover o país da Copa. A marca, que é uma das parceiras mais antigas aí da FIFA, é uma das patrocinadoras também no Mundial. Vamos ver. Assim, à primeira vista, parece apenas uma mensagem bonita que diz Eu amo o Brasil, mas um simples detalhe deixou a camiseta com duplo sentido. De ponta cabeça, o coração mais parece o bumbum de uma brasileira usando biquíni fio dental. Nesta outra, a paixão do brasileiro pelo futebol, em inglês, virou um jogo de palavras sobre fazer gols e pegar garotas. A conotação sexual gerou polêmica. O povo brasileiro não poderia e nem pode aceitar isso aí. Só enfatizo o que o mundo lá fora já enxerga do Brasil. Ofende a imagem das mulheres. E o governo já avisou, não quer vestir essa camisa. Há pelo menos 10 anos, o Ministério do Turismo lança campanhas com o objetivo de desfazer essa imagem do país como destino para exploração sexual. Pelo Twitter, a presidente Dilma Rousseff disse que o Brasil está feliz pelos turistas que virão para a Copa, mas não vai tolerar o turismo sexual. A Embratur fez uma reclamação formal à empresa e afirmou que o Brasil não aceita esse tipo de campanha contra a imagem do país. Nós não vamos aceitar que as pessoas venham para a Copa achando que aqui não tem lei. Aqui tem lei e as leis vão ser cumpridas. Depois da pressão do governo, a fabricante das camisetas suspendeu a venda dos produtos que seriam comercializados apenas nos Estados Unidos. Pois é, parafraseando a Raquel Shirazade, como ela disse ontem no jornal, não adianta só pedir respeito, tem que primeiro se dar ao respeito. Então não adianta só bloquear, suspender camisetas. O Brasil também precisa mudar o comportamento, precisa bater de frente com esse turismo sexual. Olha só, enquanto a Copa não chega, parece inevitável não falar da história do maracanaço, como ficou conhecida a derrota da seleção brasileira para o Uruguai na final do Mundial de 1950. E olha, os uruguaios estão aproveitando essa oportunidade, lançaram um documentário sobre aquela Copa e, claro, querem repetir esse feito mais uma vez. Olha só. É um olhar uruguaio sobre o dia mais triste do futebol brasileiro. Aquele que calou 200 mil pessoas no Maracanã, construído, como afirma o documentário, para festejar a vitória do futebol brasileiro. Pelas ruas, a imprensa já decretava a supremacia dos nossos jogadores e a certeza da conquista da Taça Jules Rimet. Nossa seleção é praticamente gambiã, só precisa empatar para consacrar-se. No dia 16 de julho, no Maracanã lotado, o prefeito do Rio de Janeiro na época, Ângelo Mendes de Moraes, já dava como certa a conquista da Taça Jules Rimet em seu pronunciamento. Brasileiro, vos que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Mas o que se viu, ou melhor, o que se ouviu foi o maior silêncio da história do futebol mundial. O Brasil saiu na frente com friaça. O Uruguai se agigantou e, liderado por seu capitão, Obdúlio Varela, engoliu o Brasil. Didier decretou a virada e a vitória da Celeste. Eles não esquecem, e a gente teima em lembrar, desse fantasma quase centenário. Eu acho que, no vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior do que aquele que ouviu. Mas esse fantasma aí ficou no passado, né? A gente vai construir uma história completamente diferente na Copa desse ano, se Deus quiser. Olha, desde pequenos, meninos e meninas, na idade de presidente prudente, estão aprendendo as táticas do basquete. Tudo graças a um projeto social de incentivo ao esporte, que está mudando a vida desta molecada aí, vamos ver. Antes de tudo, jogar basquete assim é pura diversão, não é mesmo? É o meio de me divertir, assim, que eu me divirto, eu encontro meus amigos aqui, então é isso. Mas ninguém disse que é moleza. Baderna, não senhor. Ou melhor, disciplina sim, professor. O esporte tem regra, tem normas, né? E existe uma disciplina, o que pode e o que não pode. A turma é grande, ao todo ultrapassam 400 alunos. Que responsa, hein? Até pelo histórico da gente, tem esse lado de ser um pouco mais autoritário e poder estar passando o que é certo e o que é errado. Isso para a vida serve, não só aqui, e para o resto da sua vida, com certeza. Projeto da Prefeitura Municipal, que ensina todos os passos do esporte. E é fácil, fácil participar. É só se inscrever, ou nos polos, ou ligando na Secretaria de Esportes e fazer a inscrição. Aprender basquete é uma novidade e tanto para essa garotada. Não há como negar que essas crianças adoram estar aqui. E o mais bacana, as aulas servem para incentivar sonhos. E meu sonho também é ir para a NBA. Quero ser um jogador profissional. Alguns ainda nem tem tamanho para alcançar a cesta. E daí, no auge dos seus sete anos, Giovanni não tem medo, não. Pode vir quem for aí, como é que você faz para driblar todo mundo? Eu só faço assim, pego a bola deles, assim. Aprendeu direitinho. É. Isso mesmo, confiança. Assim como motivação. Palavras-chave para chegar longe no esporte. Está aí um grande exemplo. David já foi jogador e sabe a importância de um projeto como este. Estou tentando retribuir o que o basquete fez por mim. Eu também fui uma criança carente, eu também fui uma criança que teve dificuldade. E eu só procuro retribuir um pouquinho do que o basquetebol fez por mim, passando para eles esses valores aí que eu aprendi. Bacana, né? Um incentivo desses anima qualquer um. Meninos ou meninas, tanto faz. Basta querer. Às vezes você jogando com eles tem mais experiência. E é bom porque você vê eles treinando assim, ele passa a inteligência deles para você, a experiência deles. É isso aí, olha. Eu tenho certeza que eu vou ver essa molecada aí dessa matéria brilhando. Se não for lá na NBA, como o menino sonha, né? Se não for na NBA, vai ser também trilhando o caminho do bem, ou trilhando o caminho da saúde, que é o que mais importa, não é verdade? Essas aulas aí, para quem se interessou, são realizadas lá no Ginásio Municipal de Esportes, o Atal Ishibachi, de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. Só que mais informações aí, se você tem alguma dúvida, olha só o telefone, 18-322-240-21. Repetindo, 18-322-240-21, tá ok? Olha só, com essa iniciativa bacana, eu termino o Ligado no Esporte de hoje, tá? Acabou o nosso tempo. Vou voltar às 7h20 da noite, mas você que assiste o Ligado no Esporte, já sabe, o Ligado no Esporte não termina aqui não, meu amigo, vem pra cá. O endereço é esse, www.facebook.com.br Ligado no Esporte, você corre lá agora, deixa o seu comentário sobre o que você pensa sobre o esporte, o seu comentário vai aparecer aqui na tela do SBT interior. Por quê? Porque você é o nosso comentarista aqui, tá ok? Antes de me despedir, quero mandar uns abraços aqui pro Danilo, um abraço pra Camila também aqui de Arassatuba, estão sempre ligados no Esporte, obrigado pela audiência em toda a região. Pra você, o meu grande abraço, tchau.